E fala ai pessoal tudo beleza? Aqui eu falo o meu amigo Gastro Game E a gente volta com mais uma continuação do jogo Dead by the Life pra vocês Continuando o progresso aqui do churrasco escaldante Faltam 4 dias pra terminar esse evento e a gente vai fazer essa missão aqui Último lugar onde procurar destranque dois baús Que é o que a gente vai fazer aí de riquinho Não é tão difícil por isso que eu não vou levar nenhum item na minha mão Só vou realmente ir nesses locais somente subterrâneos Onde o lugar a gente pode encontrar esse baú pra desarmar E vamos ver no que vai dar Não é tão tão difícil Agora um militares exigindo um nível de perfeição um pouquinho maior Que vai ser um pouco mais complicado Será que a gente continua com o tabu aí de quatro partidas seguidas? Vem sendo? Vão ser três seguidas, hein? Vão serão quatro semanas seguidas sem perder E vamos ver no vídeo de hoje Mas hoje o foco não é a saída Igual que também não era O foco era a cura A gente curou o estado de 100% de vida das pessoas E foi isso aí O que é só de trancar dois baús? O que é isso? O que é isso? Eu vou ter um totem Não é o local que a gente tem que encontrar a baú, pessoal Não é o que a gente chegou Ok, nada de baú 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 Baú Nada de 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 baú Lena de baú Property Global Table Peníasia integrated ה Global conversation ду Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.